Ajeita ali, ajeitou pra bater, né? Soltou a bola ali. Décima sexta falta do Curitiba. Olha o levantamento pra área, o toque de cabeça ali do Alisson Maia. O Wilson, falta. Gol! Falta, ou de uma falta. Veja aí, o Alisson Maia cabeceou pra trás. E o toque de cabeça do Leandro Pereira pra fazer um para o Palmeiras. Zero, Curitiba!